Salve rapaziada, bem vinda a mais um vídeo, mais um dos vídeos, mais um dos primeiros vídeos na nova loja Hoje a gente vai fazer uma revisão, não é bem uma revisão, a gente já fez uma revisão de 70 mil piratão A gente vai aliviar peso, porque está chegando o dia do bololô Infelizmente não posso falar, não posso revelar datas, mas está chegando rapaziada Eu preciso fazer os ajustes no 70 mil piratão e hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer Negubala está lá embaixo, na loja de baixo, fazendo a bagunça, sujeira na loja de baixo Então a moto está toda desmontada, estamos aqui com a coroa, olha aqui A gente vai trocar a relação dela, vai baixar mais a coroa, porque a moto está bem curtinha A gente vai pôr uma coroa 27 dentes, olha aqui rapaziada, 27 dentes Escapamento do nosso parceiro GRS, que é o que a gente já usa Está aqui o tanque da moto também, o tanque de plástico O motor está ali, o Neguin fez uma revisãozinha nas tampas laterais E olha quem está aqui também, o 190, o mais brabo do momento Está aqui também a carenagem da moto, a moto toda desmontada, tá rapaziada Então aqui a gente abriu só para dar um talentinho na tampa A gente vai dar um talentinho para tirar sujeira, essas coisas do motor E eu vou descer lá na loja de baixo, mostrar para vocês o que o Negubala está fazendo no 70mm do piratão Vamos lá então na loja de baixo rapaziada, olha aqui, aqui está tranquilinho hoje, já depois do horário Olha a bemona, vamos lá na loja de baixo lá Estamos aqui na loja de baixo rapaziada, olha E aí Neguin, sai ou não sai esse trem aí? Negubala está aqui na missão Ficou no top? Você filmou o resto da nota lá em cima? Filmei, mostrei para a galera que a gente precisa fazer uma revisãozinha E aliviando os pesos porque o bolo está chegando, infelizmente a gente não pode revelar a data Mas está chegando Para a música ali, estão no moletivo Ah é mesmo, para a música aí, senão eu aí Aí como que eu vou pagar os direitos autorais Os direitos autorais aqui Rapaz, olha aqui Rapaz Só esse lado aqui, faltou esse lado agora Você fez só um lado? Olha, dá uma olhada aqui, Kinkawa Rapaz, olha aqui rapaziada, olha Negubala furou aqui, furou aqui, furou aqui O que, Ju? O que? Essa daqui é uma moto mineiro Eita desgreta Eu vou eliminar essa parte de baixo aqui também Essa parte de baixo aí não usa ela É, não usa para prender o motor, mas eu vou eliminar ela aqui, olha Só para prender só em cima aqui Mas ele não vai ficar mexendo ele assim, olha Tipo Não vai não, porque eu vou prender ela aqui assim Porque ele vai fazer bastante força aqui, não Tipo, aquele país tem bastante força, né Ou estava pensando para... Ou também, você tirar aqui, você pode deixar tipo aqui assim, olha Tirar para trás e deixar só mais fino aqui, né Está pensando também Ou colocar um eixo de equilíbrio, você sabe Aqui, olha Ah, tem de mais grosso, né Parafugir o equilíbrio aqui É, pode ser também, né Tem que furar o motor e colocar para dar aperto mesmo Você com a coroa para a galera lá, vai trocar, tá rapaziada Vai diminuir a coroa, porque a moto está precisando de... Tá precisando correr um pouco mais Tem que ser amortecedor também, que ultimamente Que ultimo ano passado, quando a gente tirou no Pololo do 70 lá, o Peguinho do 70 Ah Arrancou um pedaço do pneu, olha lá de cima lá Arrancou o pedaço do pneu? Aí Nossa, tem que pôr um pneu novo aqui também já, hein Ah, acho que esse aí dá para ir Será, neguinho? Acho que não é bom para um pneu novo, não? Não, porque não chegou num tal, né Só foi num spin só Caraca Top então, hein Será, eu diria que não pesou a moto antes e depois, né Ah, só varreu o chão aqui Só varreu o chão, é pesar, rapaziada, ó Dura que é tudo alumínio, né Não sei se dá muito peso, mas Um quilo que eu consegui tirar daí já Dá dois quilinhos Aí você pode comer mais, né No dia É, no dia eu posso O neguinho está tirando dois quilos da moto Só dois quilos ele vai comer a mais Chega aí, então, ó Hum Esse aqui está trincado, mano Trincado? Não, é Nossa, mano Mas era novinho, né, mano Novinho zero Deixa eu ver Trincado, né É, rapaziada A gente vai ter que arrumar tudo isso Trocar o pneu Colocar um pneu mais novo Esse é o trincado também Só desse lado Só nesse Só esse tanquinho aqui, mano Sordar ele aqui agora, senhor Ajeito que está aqui montado mesmo Olha, dá bom? Vamos ver que o filé é pronto O que enfiar? O morcedor aqui está filé também Estava pensando em tornear Aliviar o máximo que der Ela não sabe a margem que tem de coisa aqui, mano Não sei o que vale É, aqui a mesa dá pra furar isso aqui também, ó É, a mesa já está bem aliviada Está vendo aqui, ó Isso aqui tem o mostrador de direção, ó Arranca o mostrador de direção Vai ficar mais leve Rapaz, essa mesa aqui está Bem aqui Não tem nada aqui, ó Não tem nada não Mano Está aliviadíssima Está aliviadíssima Aqui o negócio está bem levinho Essa mesa aqui É de alumínio já, né É Está bem aliviada Ah, e outra coisa que dá pra fazer Que eu ia dar a ideia também Era cortar aqui, né Você corta esse pedaço E faz a rusca de novo Aí anda sem esse Esse cotoco aqui, né, mano Mas tá bom Furou até a bagulha aqui, furou Ah, vou, furei Aqui também, ó Manete aqui na frente Furou manete Mostra aqui pro pessoal Aqui na frente Rapaz do céu Dá pra vento Isso aqui é a porta vento, ó É, ó E aí para no vento, sabia? Olha aí, rapaziada, ó Furou tudo Furou Dá pra furar aqui também É, resumindo Aqui fez um lado da moto, né Agora vai fazer o outro lado Pedaceira pra outro lado E, e, tá boa A furadeira, a broca, tá boa? Tá top, mano Lógico, é Da onde os caras que vieram isso? Rapaz Da loja do mecânico, rapaziada Só broca top Você tá doido Ô, louco, mas broca, o que é isso daí? Rapaz, broca de tattoos aí Aí, ó As brocas top Top Você tá doido, rapaziada E o cubo aqui mesmo Ó, o cubo também dá pra furar, meu cubo, né Na hora que você finalizar, o vídeo vai estar rodando aí Rapaz Ah, agora tá sem corrente, né Tá sem corrente, sem peão Rolamento de cerâmica? Ah, nunca na vida Não pressa, né Pelo menos pra nós Pelo menos o que eu comprei Não deu certo, não Só tiver um melhor aí, mas Deixa assim, tá bom, né Aqui, ó Eu vou furar um pouco do cubo aqui também, ó O freio a disque aqui Vamos ver Ah, não dá pra treinar mais o freio a disque Por causa do calço aqui, né Aí ela tá... É Dá pra treinar mais Fazer a curação aqui, ó Essa curação fazer aqui É só um pelinho aqui também, ó É Ah, não, mas ele também Tá filé aí Filé É É isso aí, então, rapaziada É... Eu espero o Nego Bala aliviar tudo Eu mostro pra vocês Como ficou tudo pronto aqui E vamos ver se não é que você vai tirar Toma algum peso lá em cima, lá É Pesar que não vai fazer pra pesar essa moto Pra pesar? Ah, tem ali embaixo ali uma farmácia Não sei o que ela deixou lá Pegar, segurar a moto no colo e pesar, né É só Ou pesa as peças separadas Pesa o motor, pesa o quadro O motor é o mais pesado Aqui na academia não tem, não? Balança? É, pode ter Depois eu não ia ver com ele lá Demorou, então Depois eu não ia ver com ele lá E tentar mostrar o peso dessa moto aqui Vamos ver se nós arrumamos uma balança Fechou? Olha lá a roda, ó Meu Deus do céu Rapaziada, a moto tá pronta Toda perfurada Tá tudo furado mesmo? Tô me alimentando, porque Eu já aliviei o peso Ah, entendi Eu posso comer à vontade Quer dizer, se você tirou 10 quilos da moto Você pode engordar 10 quilos Exatamente Ó, certinho, rapaziada É isso aí, né Fazer o quê? O cara aliviei uma moto pra ele poder comer, né Mostra a comida do atleta aí pra eles, Ben Mostra o quê? Mostra a comida do atleta Tá vendo em cima aí, ó A comida do atleta? Olha aqui, rapaziada, ó Pra passar o tempo E pra agudar a cola Ah, eu não vou pilotar mesmo Eu posso comer, né Eu vou comer, eu vou, eu vou comer Eu vou comer um, ó Sem cheiro, sem cheiro O homem é bravo? Acho que é Os meninos vêm aqui visitar nós na inauguração Eles gostaram, hein Gostou Gostou Olha, o Lúcio tem que ver Daquilo que eu custava aí, ó O que é isso aí? Hummm O cara começou a rodar, parece que já quer ir bololô Quer ir bololô? A moto quer ir bololô, dois horas Olha aí Mostra a comida, mostra a comida Eu acho que eu não vou colocar não O segredo, o segredo 25? Os caras estão campeão, mano Olha aqui, rapaziada, como foi a moto, ó De bicicleta, mano Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha isso É o famoso protótipo mineiro E a gente vai pesar agora o protótipo Você pode perceber aqui que não foi furado de qualquer jeito, não Foi furado bonitinho Tem toda uma estratégia, tá vendo, ó Entendi, senão não adianta nada, né A linha reta, ó Eu não furei aqui na frente também, porque senão segura o reto, né É, tá ligeiro, né É só a lateral É isso aí, rapaziada E a balança tá aqui já, ó Tá aqui a balança Essa balança aguenta pesar até, acho que, 200 quilos 180 quilos, isso mesmo Então agora desamarra aí e pega no colo Porque se tiver leve mesmo, você tem que pegar no colo, né Enquanto isso, o Clebão tá aqui O que você tá fazendo aí, Cleb? Fala pra galera aí Tá uma repassada no chicote, não Esse aqui tá meio recotado Mas não tem nenhuma falha, não Olha, nós trabalhando aqui os caras Como tá? Olha lá Olha lá Aí sim, hein, rapaziada Olha ali Aí é a vida, hein, mano E aí? Já acabou o lado do serviço Aí, ó Os caras tá jogando, já encerrou o expediente, ó E os caras tá ali, mano Olha lá Como que tá ali Eu disse que ele vai fazer uma live E nós tiramos o pega ali Ah, não sei não Já já eu vou abrir uma live aqui no Instagram Tá cego, né Mano, ele me fala Tira uma rec aí, tira uma rec aí Aí, nós vamos pesar o motor também já, né Dá pra pesar já com a tampa Aí tem que pesar caburador, pesa tudo Não vamos pesar tudo Pesa tudo Não, aqui no caso é... É a moto, o peso que dá... Mãe, cara, mostrar pra cá o peso na mão Total de tudo Mãe, tem que montar carenagem e tudo Não precisa, é só pesar É só segurar na mão É só você pesar segurando tudo na mão Você segura a carenagem, o escapamento, o caburador Tudo ali e desconta seu peso, entendeu? Então vai Pesa eu, tá? Tem o valor Aí eu vou pegando cada coisa na mão Isso aí É isso aí, vai dissonando o peso É isso mesmo Então primeiramente, tira a moto da rampa aí, vai Não para, filho Aí é rolamento de cerâmico Como vamos tirar isso aqui, mano? Precisa descer a rampa Não, não precisa descer a rampa não É só descer a moto só mesmo, vai Marcha na boneca Ô, louco, Neu Você que é forte ou a moto que é leve? Então, peraí Primeiro passo é... Não, primeiro passo é pesar você Põe a moto no chão aí, Guido Põe a moto pra dormir aí Não para, não para de girar Põe a moto pra dormir aí A moto não, a baia secreta E agora, primeiro passo é pesar o nego bala Esperar zerar, pode subir Tem que dar um solto mesmo Vamos ver aqui Peraí, deixa eu... Acabei de comer a bolacha, aumentou 100 gramas Rapaz, 79,6 Sério, 79,6 Não, você vai correr de roupa, caralho Você vai correr pelado? Vou correr pelado Não, você vai correr de roupa Então, peraí, vai Neguinho Dá uma roubada aí Não, não pode roubar não 79,6 Agora você vai pesar com o protótipo na mão Ih, sobe em cima da balanga, vai Pode subir Pode subir Vamos ver, vamos ver, vamos ver 113,5 113,5 113,5 Menos o peso do neguinho Que é 79,6 Então, a moto tem 33,9 kg O jeito que ela tá aqui, ó Com roda, jaca, coroa, com tudo, ó Desse jeito aqui, ela tem 33,9 kg Agora a gente vai pesar o motor A gente vai pesar todas as peças Vamos pesar agora o motor Agora o Negubala vai pesar o motor A gente vai pesar ele aberto sem as tampas Depois a gente vai pesar todas as peças, tá? Fiquem calmos Calma aí A gente vai fazer isso daí Vai pesar tudo Vamos descobrir agora o motor sem as tampas Depois não vai pesar as tampas Marcha Então o Negubala vai pesar Quanto? 99,6 Rapaz, o motor é leve, viu? O louco O motor 99,6 Menos Peso do Neguinho 79,6 Faz um cálculo aí, Kleb Rapaziada O motor daquele jeito, aberto Sem as tampas Deu 20 kg, tá? Então agora a gente vai pesar As tampas Parafuso Já prestar o carburador ali Com a manopla Tampa de válvula Tudo o jeito que tá aqui Rapaziada A gente pegou essa outra balancinha Porque aquela balança Ela marca acima Acho que de 10 kg Ou 5 kg Então a manopla ficou Quanto? 4,3 Deixa eu ver aqui, ó Então aqui, ó Aqui tá A tampa lateral As duas tampas laterais Tampa de válvula Todos os parafusos Estão aqui dentro O rolamento Tudo Tá aqui também O carburador Manopla Tudo Então aqui deu mais 4,515 4,515 Fechou? Agora vamos pesar O resto das peças Rapaziada Aqui tá A tampa do peão Tá A coroa E a corrente E o Não, a coroa não A coroa tá aqui na moto A coroa tá aqui na moto Aqui é só a corrente Peão e a tampa do peão Deu mais 1,21 kg 1,21 kg 1,21 kg 1,21 kg Rapaziada Agora vai pesar A carenagem O tanque abastecido Que o tanque tá cheio 5 litros Tem 5 litros aqui De combustível Tá Então já tá Já tá combustível Já é a moto Basta descida Ó Escapavento Vai 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 A balança aqui Mano Peraí 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 Aí vai Vai Sobe Olha aqui A tramóia do homem Vamos ver Vamos ver rapaziada 91,3 91,3 Vamos marcar aqui Vamos marcar Então aqui ó 91,3 Menos Que é o peso do nego bala 79,6 Agora estamos pesando a bateria A gente usa a bateria de lítio Peito de aço E todos os parafusos do motor Tá Que segura o motor ali Então tem 967 gramas 967 gramas Agora rapaziada O banco para a lama O chicote da moto E com sonda já Sonda A Nanopro Tudo Então o nego bala vai subir aqui ó Com tudo na mão E vamos ver 82,6 82,6 Menos o peso do neguinho 79 79,6 Vou marcar aqui para trás Vou marcar aqui na outra folha Aqui ó Marcar aqui atrás Aqui ó Então deu 3 quilos redondinho 3 quilos Peraí 3 quilos Nossa senhora Tá foda para escrever hein 3 quilos rapaziada Então resumindo acabou Não teria mais nada para pesar Não né Não Pesamos a moto Pesamos carenagem Pesamos tanque Abastecido Tanque já tá com 5 quilos dentro Pesamos motor Pesamos as tampas Pesamos parafuso Pesamos bateria Pesamos o estrivo Os parafusos do estrivo As coisas tudo ali já Então agora vamos para a soma Vamos somar tudo E ver o que vai dar Hora de somar Os anotamentos aqui Então o nego bala vai somar Então vamos começar aqui pela moto Vai 33,9 Por mim Ah não é a moto Pesas da moto Pesas da moto É o seu não 33,9 33,9 Mais o motor que deu 20 quilos Mais 20 20 Eu coloquei grama aqui Não é grama É quilo mano Mais 4 quilos 515 Mais 4 ponto 515 Tá pegando aí Tá pegando 4,515 Mais 1 quilo e 21 1 ponto 21 Mais 11.7 11.7 11.7 Mais Aqui ó 967 gramas Quantas? 967 gramas É a bateria os bagulhos 967 gramas 0,967 Isso Isso 0,967 Mais E aqui é o 82 Ah o 3 quilos 0 0.3 É 3 né Então deu um total de 75 75 Quilo Vai 75 300 gramas Com a moto abastecida É Então a moto Não abastecida Tem 70 quilos Tá leve hein O que você acha do carvão? É 70 quilos a moto Sem abastecer Ó Tem 115 quilos Se eu não me engano Não é? Uma 150 É isso aí Então faz a conta 150 a moto original tem É mesmo? Não 115 quilos Se eu não me engano É Faz tempo que eu não vejo isso aí Mais que isso Ah então tá bom né 70 quilos a moto seca É Fiquei sabendo aí A moto mais leve É 65 quilos 67 68 eu acho 68 É Mas tá bem próximo Mas tá com 2 quilos mais pesado A moto mais leve A moto mais leve É a dos meninos lá Do Nigo Motos lá A moto eu acho que pesa 68 quilos É mas dá pra nem tirar a mão Os caminhos Vai 200 gramas ali É rapaziada Ainda dá pra tirar isso aqui ó Dá pra tirar essa parte aqui Tirar aqui É Mano tem bastante coisa pra aliviar ainda aqui E outra A moto é freia disco Tem freia disco Tudo A moto tá com a bengala inteira ainda né É O que mais tem pra aliviar aqui Não sei o que mais tem pra aliviar não Mas Tá com peso bem favorável aí 70 quilos mano Nossa Então resumindo É A moto em você dá 70 mais Praticamente 80 150 150 quilos dá pra você e a moto 150 quilos 150 quilos O nego bala a moto E falar pra você que a beng pesa 150 quilos Só a moto Nossa Essa beng é leve né Então tudo de peso de potência Quem faz a conta de peso portinho assim agora Você já sortou o vídeo da cavalaria Dessa moto Não Nem nós sabe Não passou Nunca passou essa moto Qual a pior 31 Ixi Então a esperança é pro aí Eu falei pro Matheus que nossa moto ficava perto dos 35 Não Eu acho Eu acho Nossa moto deve ter uma casa de uns 37 cavalos Eu acho Uns 36 37 cavalos Bota com o meu cavalaria não pode não Né Tem que ser pouco Não é por isso que corre Né Então é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Então tchau Obrigado Tchau